E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os modelos de bike, né? Então tem muita gente que me pergunta sobre algumas bicicletas Herbert, fala sobre tal bicicleta Então hoje a gente vai falar sobre algumas bikes e algumas marcas Então, por exemplo, a gente tem hoje várias marcas de bicicleta ou marcas de quadro Então, por exemplo, KSW, algumas opções nesse sentido Absolute e algumas marcas de bicicleta Então vamos lá, roda a vinheta e vamos trocar ideia melhor Então pessoal, começando aqui o nosso vídeo Eu quero explicar para vocês a diferença entre três tipos de bicicleta Então, Herbert, como assim três tipos de bicicleta? Então existe assim, primeiro, as bicicletas que são montadas por lojas Então, por exemplo, algumas marcas vendem só o quadro, não a bicicleta inteira Então, um exemplo disso é a linha da KSW, é a linha da Absolute, é a linha da Moço, Venzo Que são marcas de quadro que vendem somente o quadro Outro exemplo, outro dessas três bikes, a segunda Seria a linha de bicicletas nacionais que já vem montadas Então, bicicletas nacionais que vem montadas como Caloi, como Ode, como Sense, como Soul, como a Golnew E claro, dentro da linha nacional, aí existe vários patamares de qualidade Então existe marcas que são feitas para ser vendida em grande quantidade Consequentemente, tem menos tecnologia investida no quadro Mas a visão da marca é vender em grande quantidade Então, essas bicicletas, tem tanto as bicicletas que são montadas São vendidas bicicletas, mas são por montadoras locais Ou seja, montadoras menores Como, por exemplo, a Sci-Tis A nossa Sci-Tis, que a gente já fala aqui no canal há algum tempo Ela é uma bicicleta de marca da rede Jazz Bike Da montadora Jazz Bike, lá em Moarama E eles montam essa bicicleta, então é uma montadora local Eles compram o quadro de uma empresa O quadro vem com a marca deles e montam na loja Para venderem uma bike com custo-benefício legal Porém, é um quadro resistente Mas que não tem uma tecnologia de geometria de quadro O mínimo de cuidado nessa questão da formulação da bicicleta E do quadro e das geometrias Então, essas bikes de montadoras locais Ou montadoras que visam o grande volume de venda Elas não tem tanto essa questão de cuidado com a geometria Então, Herbert, exemplos Então, vamos lá A Sci-Tis é um exemplo Então, existem algumas outras marcas em mercado Que agora não vem à mente Então, existe como, por exemplo, a Solt Que também é um quadro comprado à parte E montado à bike Eles fabricam com a marca deles Outro exemplo, as bicicletas da Cole Então, que vem escrito Cole São bicicletas que são de montadoras mais locais Ou que fazem bicicletas para o grande volume de venda Não tem um estudo na geometria do quadro E simplesmente terceirizam a fabricação do quadro Já existe marcas que tenham cuidado na hora da fabricação Então, eles são próprios Eles mesmo que fabricam o quadro Estudam a geometria Como, por exemplo, a gente fala aí várias bikes Como a Audi, né? Então, a Audi é uma marca que já fabrica o próprio quadro Existem marcas como a Soul Como a Sense Como a Groove São marcas que já tem uma qualidade melhor no quadro Já tem um estudo mais aprofundado Nessa questão de geometria de quadros Aí, muita gente me pergunta aqui no canal Herbert, por que você não fala sobre a Sense? Herbert, por que você não fala sobre a Soul? Pessoal, eu falo aqui no canal Sobre as bikes que eu tenho acesso Então, eu trabalho aqui na loja E a loja, ela representa algumas marcas Como a Specialized Como a Ord Alguma coisa de Calói Então, essas bikes são as bikes que eu tenho acesso aqui Claro, se alguém, alguma loja Alguém me convidar Herbert, tem uma bicicleta aqui pra fazer o review Vem cá e faz Eu tô à disposição pra ir lá e fazer o review daquela bike Mostrar a bicicleta Explicar sobre a bike Então, essas marcas são marcas que eu não tenho acesso aqui E não tenho como fazer o review Porque eu não tenho A gente, aqui dentro da loja que eu trabalho, não tem elas Mas, se alguma loja Tanto é que, no ano passado Eu fiz alguns reviews de Sense Lá no Shimano Fast Então, eu estive lá no Shimano Fast E tive acesso a algumas bikes da Sense E isso eu fiz alguns reviews aqui no canal Se você procurar vídeos atrás aí Vai ter reviews de Sense Mas, algumas marcas Tem muita marca Hoje, por exemplo, o Gol New É uma marca que pertence à Netshoes Se eu não me engano A linha Gol New Que é a Zendorfine e tal Então, é uma bicicleta que não encontrei lá na Shimano Fast Então, são marcas que é da própria É... Da própria Netshoes Se eles quiserem mandar uma bicicleta Eu tô à disposição pra fazer esse review E... Mas, é como eu falei pra vocês Eu não tenho acesso E a terceira bike, né O terceiro nível de bicicleta São as bicicletas importadas Que já existem há muitos anos em mercados Como a Specialized Como a Canon dele Como a Trek Como a Giant Scott Então, são marcas Que já estão há muitos anos de mercado Então, já tem muitos anos de mercado E tem uma equipe de engenheiros muito grande Então, por exemplo Algumas marcas nacionais falaram que tem engenheiros Os caras têm dois engenheiros Enquanto eu estive dentro da Specialized Os caras tinham mais de 30 engenheiros Na produção das bikes deles Então, é diferente Tem muito mais investimento nessa questão de geometria Na questão de formulação de quadro De cada peça ser encaixada no quadro A suspensão pro quadro tamanho 15 Tem que ser 60 milímetros de curso A suspensão pro quadro 19 Tem que ser 90 milímetros Então, tem um estudo muito mais aprofundado No contexto geral No carácter geral da bicicleta como um todo As marcas nacionais Já não tem tantos cuidados assim E nem tem muito Como são novas em mercados Não tem muito know-how Na fabricação de bicicletas Enquanto, por exemplo Marcas como a Specialized Tem mais de 20 anos de mercado Enquanto a Canon Dale Tem mais de 20 anos de mercado A Trek tem mais de 20 anos de mercado Então, isso dá um know-how Na produção de bicicletas E tem muitas coisas que eles já erraram E agora estão acertando O que algumas marcas ainda estão errando Então, esse é o terceiro ponto das bicicletas Então, quando você vai comprar uma bicicleta Existe três tipos de bikes Como a gente define Bikes Que vem só o quadro Que esse quadro É um quadro Assim, entre aspas Bom Mas não chega a um padrão De um quadro, por exemplo De uma Sense De uma Soul Porém, é um quadro bom Existem as marcas que são montadas A nível nacional Que a gente divide em dois grupos A linha que é montada Para ter volume de venta E a linha que é montada Para ter já um nível de qualidade Um pouco mais acentuado E a gente divide No terceiro grupo Que é as marcas importadas Que tem uma qualidade A nível de contexto geral Da bicicleta Bem superior E consequentemente O valor delas Acaba saindo um pouco mais salgado Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha dado um entendimento maior Nessa linha de bicicletas Que bicicleta é qual Qual é qual Como que funciona Então, sempre que você vê uma bicicleta Primeira coisa que você olha Se é uma bicicleta que já vem montada Ou se vem quadro Porque se for só o quadro Por exemplo Ah, eu vi uma bike da KCW Não tem como você padronizar Ou seja Se você for numa loja No Mercado Livre Vê uma bicicleta dessa no Mercado Livre E for numa loja física Para ver essa mesma bicicleta Provavelmente Na verdade 100% de certeza Que não vai ser a mesma bicicleta Por que? Vem só o quadro Para aquele fornecedor Para aquela loja física E eles montam conforme eles quiserem Então 100% de certeza Que não vai ter a mesma configuração A bicicleta Então não tem como você comparar o valor Diferente de uma OG 7.2 Por exemplo Ou uma OG 7.0 Ou uma Sense Impact Que o mesmo lugar que você for Vai ser Mesmo que você for em vários lugares Vai ser a mesma bicicleta Na mesma configuração Assim como as bikes importadas Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito ainda Ativa o sininho aí Tem o Instagram lá também Entra lá no nosso Instagram Canal Dias Segue lá Valeu Falou E até mais